Salve galera, tudo beleza? Neil Heiden aqui trazendo mais um vídeo Um vídeo aqui pra mim trazer um apanhado pra vocês aqui de um joguinho gratuito As novidades que rolaram na Gamescom agora, dois dias atrás teve algumas novidades da Microsoft Vou exemplificar pra vocês aqui no vídeo E é isso aí galera Só deixando um aviso rápido aqui pra vocês também O Black aqui voltou pro canal, voltou a gravar uns videozinhos Ele gravou um vídeo das pilhas aqui e do One X que ele pegou Quem não viu, recomendo que vocês assistam aí E ontem rolou comigo o podcast no Coroza em Debate A gente rolou um papo foda aqui, quase 3 horas de live Recomendo vocês assistirem, eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês se inscreverem no canal deles E a minha live aqui, pra vocês verem aqui, acompanharem o bate-papo sobre games Foi bem bacana, mas sem mais delongas, vamos embora pro vídeo aí A Gamescom não teve muitas novidades significativas A galera sempre fica no hype, esperando uma E3 da vida Mas esses eventos aí, Inside Xbox, XO, a própria Gamescom quando acontece Sempre são novidades mais rasas, algum anúncio, algum trailer Tivemos um baita trailer do Forza Horizon 5 aqui Todo mundo tá no hype pra jogar ele no dia 5 de novembro, que ele vai ser lançado ali Eu acho que é 5 de novembro, se não me engano Eu fiz a pré-compra, né? Eu consigo jogar 5 dias antecipados É, 9 de novembro, eu vou conseguir jogar dia 5 já aqui E ele vai estar disponível no dia 9 pra todo mundo, né? Que é a cena do Game Pass Teve um trailer muito bacana dele, cara E ela tá no hype, né? Forza Horizon é vida, é bom demais ali Pausado aqui Pra quem curte o Halo, finalmente ele teve uma data de anúncio Ele vai sair 8 de dezembro Vai sair pra todas as plataformas Xbox, né? Ele não vai ser exclusivo do Series, nada Se você tiver um OneFat aí, um PC com Windows 10 aí Você vai conseguir jogar tranquilamente, hein? Ninguém ficou pra trás, hein? Dá uma olhadinha aqui Olha ele no multiplayer, né? Eles não revelaram nada da campanha, né? Pra não dar spoiler ali, do Master Chief ali, do Loki, né? Alguma coisa Pra quem não assistiu aí, tem um trailerzinho, tem no YouTubes Se vocês quiserem, eu deixo, posso deixar também aí no comentário fixado Pra vocês acompanharem Teve bastante novidade de jogos multi-plataforma Na Sai 3, né? Aqui é um apanhado Saints Row novo O trailer da campanha do Call of Duty Vanguard O Halo Shredder's Revenge O jogo da Sartanugas Ninja, o novo Oltelast novo Jurassic World Novo Lego Skywalker Saga Horizon Forbidden West Exclusivo do Playstation Far Cry 6 Riders of the Republic O jogo da Ubisoft Esses de baixo aqui, do Kevin, não conheço Valheim, jogo de PC O Death Stranger Director Kutch Diante do cu E... O que me chamava atenção foi o Saints Row Voltou do nada, praticamente, né? Uma franquia que a galera jogava bastante na época do Xbox 360, né? No One Tava bem enterrada, né? Eles voltaram pro game aqui agora Vamos respirar, eu sou fã dessa franquia Eu gosto Joguei todos já Os 4 games, né? E vamos ver como vai estar o game ainda Tá sem data ainda Só foi o anúncio Vamos ver o que mais tivermos de relevante aqui O da Marvel, né? O novo Que tem o... O Wolverine O... O Motoqueiro Fantasma O Homem de Ferro Os outros personagens Eu não sei o que é aqui Doutor Estranho Pode crer Ele é bem bacana Pra quem curtiu o Marvel Avengers ali Uma novidade legal aqui pra... Pra que curte os jogos de heróis Call of Duty Vanguard O trailer da campanha Como eu citei, né? Esse aqui é compra certa Quem me conhece sabe que sou viciado em código, né? Sou mais viciado no multiplayer, né? Mas a campanhazinha aí Que pra quem gosta também Prato cheio ali, cara Tá bem bonito Ele tá no engine... Engine do... Do Modern Warfare, né? Em 2019 Esperem um game bem bonito aí Feito pela Sledgehammer Pós-air Não vou... Não vou me alongar muito Senão esse vídeo fica muito longo, né? Aqui os Tartarugas Ninja Trailer do Outlast novo Jurassic World Lego Star Wars Horizon Forbidden West Far Cry 6 Esse aqui também tô pensando em pegar aqui Esse jogo Far Cry é sofata, né? Riders Republic Dokev Valheim Valheim vai chegar pros consoles, cara Não, o jogo está disponível para PC Dev Strang Eu vou deixar esse link aqui Com os trailers pra vocês acompanharem Caso vocês queiram ver ali, né? Tem muita coisa aqui, né? Senão o vídeo vai ficar muito longo aqui E menos importante aqui Vai ter o Free Play... Já dando informação pra vocês aqui, né? Dos jogos que vão estar gratuitos No final de semana Se vocês jogarem O Free Play Days O Acerto Cores Com Pezione O Battlefield 5 E The Elder Scrolls Online Quem quiser jogar Ele vai estar disponível amanhã De sexta-feira Até segunda, né? Segundo, duas da tarde Eu acho que é alguma coisa assim Que lá do semana vocês vão testar e jogar Eles estão com desconto também 60% off nos três ali E o Battlefield 85% off Deve estar mais barato ainda Deixa eu dar uma olhada aqui Tá uns 30 reais, eu acho Se não me engano É isso mesmo Pra quem não comprou Tá um preço bom aqui 29,85 BF E um joguinho gratuito pra vocês aqui, né? Aproveitando o vídeo aqui O Wibert Force Ele vai estar... Ele tem até amanhã Pra vocês resgatarem ele aqui De 7,45 Ele tá gratuito aqui Um joguinho Beat'n'up Pra vocês jogarem até 4 players Multiplayer de sofá Pra vocês brincarem De graça, né? Resgatem mais um na biblioteca Parece ser bacaninho Beat'n'up ali, né? Mais um pra vocês somarem Na biblioteca Eu não sei se esse jogo tem conquista Resgatar depois Dar um toque embaixo Mas... Só pra mandar pra biblioteca Pra quem tá com Xbox 360 ainda Tava explicando pro Paragamelo no Whats Mesmo que você tenha Xbox 360 Você pode inventar esses jogos do One Já Ele vai ficar tudo salvo No teu e-mail, né? Na conta que você joga Se futuramente você pegar Um console da nova geração Todos esses jogos Que vocês estão resgatando agora Vai ser seu pra sempre, né? Resgatem e nunca percam a oportunidade Que... Uma hora vocês podem precisar, né? Jogar esses joguinhos, né? Nem sempre eles estão... Nem sempre eles estão gratuitos, né? É isso aí então, galera Mais um videozinho, então, galera Espero ter atualizado vocês Algumas notícias aí Muitos já vão estar por dentro, né? O pessoal é mais hardcore Acompanha a indústria aí Mas quem tá meio por fora de vídeo Sempre vou atualizar de vocês Umas notícias relevantes, né? Uns exclusivos da Xbox Questão de data Jogos gratuitos, né? Sempre é bom aí Informar também Tá de graça no final de semana Pra vocês testarem É isso aí, galera Acompanha a live do Coroas aí Deem uma moral pro Black Que tá voltando também E tamo junto aí Até o próximo vídeo Valeu! Tchau! 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 Tchau.